Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vão encontrar todo o tipo de jogos, seja em direto, guias ou apenas gameplay. Se algo vos interessa, subscreve o canal e dá já um like neste vídeo para o algoritmo do Youtube. Agradeço imenso. Para hoje temos Sable. Embarca numa jornada inesquecível e guia Sable durante o seu Havel, um ritual de passagem que vai levar a vastos desertos e paisagens deslumbrantes, repletas de destroços de naves espaciais e maravilhas ancestrais. Explora as dunas com a tua moto voadora, escala ruínas monumentais e encontra outros nómadas enquanto desvendas mistérios a muitos esquecidos e descobres quem realmente está por trás das máscaras. Morgulha no universo de Sable com um estilo artístico único e uma banda sonora original composta pelos japoneses Breakfast. Tens muito para descobrir neste mundo, a tira de cabeça e sem medos. O jogo foi desenvolvido pela Shadworks e publicado pela Raw Fury em setembro de 2021. Por hoje é tudo e vejo-vos no próximo. O jogo foi desenvolvido pela Shadworks e publicado pela Shadworks e publicado pela Shadworks. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.